Fala pessoal, tudo bem? Sou Juliano da AutoRF, bem-vindos ao nosso canal, o canal da AutoRF aqui no YouTube Agradeço a todos vocês que acompanham, também acompanha no Instagram, a AutoRF Curitiba, lá a gente posta mais do dia a dia da nossa empresa Quem não sabe, a gente sempre faz aí toda semana vídeo do estoque, atualização do estoque, então hoje é mais um vídeo da atualização Vamos lá, vamos dar um giro no estoque aí 103zão, muita gente me perguntando esse caminhão, ainda não está disponível para ver, não é meu Quando estiver disponível, eu aviso vocês aí, beleza? Carreta Cider, 30 pallets, Randon 0, 2021, disponível por aqui, a pronta entrega Essa é para você que está precisando da carreta 0, a pronta entrega, Randon acho que só entrega ano que vem Aqui a gente tem uma disponível R$ 15,40 por R$ 2,90 de altura Aproveitar e falar para vocês aí, estamos vendendo esses pneus aqui, todos os Goodyear 0KM R$ 2.300, cada pneu tem 13 pneus, só vendo de todos E tem tirado a carreta, né? Se tiver interesse, me chama aí no 419-8860-5323 419-8860-5323 O preço dessa carreta, 0KM, é R$ 178.000, sem pneu Constellation 19-320, ano 2008 Em preparação para a venda Esse caminhão, quem acompanha aí, sabe que a gente fez uma parcial no motor dele, né? Trocado todos os kits, trocado todos os kits original Cummins Já aproveitamos, trocamos para o usinamento É 4x2, expansão ao ar Caminhão bem bom Um pouco sujo, porque ele está em processo de preparação Bem original Ano 2008 R$ 120.000, esse caminhão será pedido Axor 2544 Esse caminhão já foi vendido, tá? O William confiou no nosso trabalho Está para vir agora, segunda-feira, buscar esse caminhão Fizemos uma gentileza para ele aqui Levamos para colocar o defletor de ar Ficou bem bonito o caminhão Esse aqui foi vendido, tá? Mas a gente tem mais duas opções de Mercedes 2544 chegando por aqui Aqui temos um 540, que não é meu Bugue pesado, está em processo de preparação Actros 2651 Esse caminhão Tem que transferir financiamento, né? Ele é R$ 110.000 de entrada Mais parcelas De R$ 10.011 Esse caminhão está com clientes fazendo análise de crédito Mas Se tiver interesse, entra em contato comigo Ele é suspensão de mola Entra em contato comigo e a gente nunca sabe, né? Não finalizou o processo de análise Então Pode ser que ele esteja disponível de novo O caminhão tem apenas 58 mil quilômetros Bem zeradinho O pessoal pergunta muito à vista O preço desse caminhão é R$ 550.000 Uma oportunidade, às vezes, você Tem uma comprovação de renda boa Um faturamento bom E ele fica com um juro bem atrativo Aí no final Esse caminhão aí Pagando a entrada e as parcelas Ele vai ficar por volta de R$ 630.000 Não tem nem o que falar do caminhão É zerado Bem zerado Aqui acabou de chegar aqui na UTRF Ford Cargo 2842 Caminhão bem forte 6x2 Automático Vou mostrar um pouquinho para vocês aí Chegou agorinha Agorinha Então está entrando no processo de preparação Mas o caminhão é bem alinhado Bem alinhado mesmo Só falta um Um dono Vamos trocar todos os faróis Fazer a higienização Todos os detalhes Mexer em pneu Deixar os pneus tudo Zeradinho Esse é um caminhão Com bom custo-benefício Bastante sujo Com os paladamos Tudo certinho Mas o que importa É a estrutura dele Que é excelente O resto É detalhes Na parte interna Vou mostrar um pouquinho Para vocês aqui Está bem sujo Mas é bem íntegro Tudo bem cuidado Esse caminhão é segundo dono Então logo logo Vai estar disponível aqui na Alta RF E para você que gosta De acompanhar um processo de preparação Ou quem sabe até Interessou no caminhão E quer ver o processo de preparação dele A gente faz tudo com muito cuidado Muito carinho E sempre vai passando para vocês Principalmente no Instagram Procura lá Alta RF Curitiba No Instagram Que você Se você tiver interesse Nesse caminhão Você consegue acompanhar O processo de preparação dele Beleza? Eu não tenho ainda O preço desse caminhão Assim que eu tiver Eu passo para vocês Aqui atrás A vermelha foi embora Temos essa Preta 30 pallets Carreta para cavalo toco Vanderleia para cavalo toco Disponível por aqui Ainda A carreta calona Dela é muito boa Tá A estrutura dela É uma carreta bem alinhada Porém Ela tem alguns detalhinhos Que não atrapalham em nada Para trabalhar Mas Uns detalhinhos de Estética Um pouquinho de Vou mostrar para vocês Na parte de trás Essa carreta é o seguinte A gente está pedindo 80 mil nela Está meio ruim Estou tendo aqui Mostrando para vocês Desviando aqui Dos barros A gente está pedindo 80 mil nela Tá Aqui a lona está Está solta Então ela Fica Retinha Tá Fica bem esticadinha Então de lona Ela está muito boa De teto Ela está muito bom Porta traseira É nova O que peca na carreta É esses detalhes Aqui Por exemplo Está vendo Que está um pouco Corruído Então isso aqui É uma coisa Que dá para se fazer Mas a gente Não tem margem Para fazer nessa carreta Eu prefiro Dar um desconto Legal nela Para você vir Buscar E você vai conseguir Trabalhar com essa carreta Ela tem 15 e 20 de comprimento 2 e 75 de altura Dentro Você que está precisando De uma carreta Para cavalo toco Vanderleia Venha falar comigo Venha ver essa carreta Ela tem alguns detalhes Para ser feito Né Mas ela Dá para trabalhar E eu consigo Um preço legal nela Hoje Uma carreta 2007 Dessa aqui O pessoal Pede até Perde 100 mil Ela está anunciada Por 80 mil E eu consigo Tirar ainda Para você vir Buscar ela Tá bom Vou mostrar aqui A porta traseira É nova E vou mostrar A parte interna Dela Ó A parte interna Dela é muito boa Também Ó o teto Teto novo Então Quer comprar Uma carreta Mais barata Entre em contato Comigo Que temos Essa opção Por aqui Beleza E aqui Nosso feneme Estamos aqui Com ele ainda Aceitando proposta Se tiver interesse De dar uma proposta Nele Entre em contato Comigo Me fala O que você Quer apagar nele Lógico Lógico Motor original Motor original E é isso aí Vamos dar um pulo No outro pátio E mostrar As outras opções Que a gente tem Para vocês Aqui no outro pátio Nós temos Carreta Fachini 2021 Bitrenzão Aqui do lado esquerdo Também Então 240 mil Carreta Carreta Guerra 2013 Roda Disco 98 mil Damos a opção De entregar Essa carreta Coluna Nova Com valor A combinar E Mais alta Também Que ela tem 2,75 De altura Às vezes Se interessar Ela mais alta A gente entrega Um pouquinho Mais alta Também Às vezes Não está encontrando A carreta Bem exatamente Do jeito Que você quer A gente ajusta Ela para você Deixa bem certinho Do tamanho Que você quer Fica perfeito 98 mil Essa carreta Se precisar Mudar alguma coisa Aí a gente A gente Conversa No preço E carreta Rebaixada Se você está Precisando de carreta Com cubagem Temos essa Fachini 2007 Roda disco Já É bem boa Cubagem Vou até dar uma Mostrada Por trás Dela Está bem boa De estrutura Não tem trinca Não tem soldo Não tem Nenhum Problema No chassi Colocado as portas Novas Bem zeradinha Está disponível O documento Só chegar Levar Embora Já tem A placa nova Mercosul E aqui Está a minha Parte de trás Da guerra 2013 Além desse bitrenzão A gente tem um Rodotrem Rodotrem 2020 Condole Daí ele é Nove eixo Condole Está no outro Pátio Mas se você estiver Vendo esse vídeo Que tiver interesse Num rodotrem Me chama Que eu mostro O vídeo detalhado Dele Também Que agora Eu não estou Podendo ir No outro Pátio Esses bitrenzão Esses bitrenzão E rodotrem Ocupam bastante espaço Então a gente tem que deixar Meio Separado E também Está para chegar Tem previsão De chegar Não tem bem certo Quando Um nove eixo 30 metros Esses aqui São mais curtinhos 26 metros Mas está para chegar Um 30 metros Então se tiver interesse Em 30 metros Também me chama E que logo logo Está para chegar Beleza meus amigos Por hoje é só Agradeço A todos vocês Que acompanharam O vídeo até o final Fico muito feliz Muito feliz Todos vocês Que acompanham Estão sempre Abençoando Abençoe Todos vocês Também Que Deus Abençoe Que a caminhada De vocês Seja abençoada Dê tudo certo E comenta aí O que você achou Desse vídeo Que tipo de vídeo Você quer ver Aqui no canal Da UTRF Vem Siga a gente Lá no Instagram UTRF Curitiba Lá a gente posta Mais o nosso dia a dia Você que quer acompanhar Deixe um comentário Do que tipo de vídeo Você quer Dúvida Do que você tem A gente também gosta De ir aprendendo E vai passando Para vocês aí E a gente vai interagindo Beleza? Agradeço por acompanhar E até a próxima